Com um design atrativo de linhas simples e construída em aço inoxidável, o Pellet Grill é um moderno e inovador grelhador a pellets com alta eficiência energética, económica e simples de usar. Comece por levantar a tampa que funciona também como uma superfície ou tabuleiro para pousar utensílios. Remova a grelha, a estrutura interior em pirâmide e o reservatório de pellets. Coloque os pellets até metade do reservatório para uma hora ou encha para até duas horas de autonomia. O que significa um investimento máximo de apenas 50 cêntimos. Volte a colocar ao reservatório a estrutura em pirâmide. Ateie uma acendalha e deixe cair no topo dos pellets. Volte a colocar a grelha em ferro fundido e retire ou mantenha a grelha metálica conforme o que pretende confeccionar. Após 5 minutos pode começar a cozinhar. A grelha em ferro fundido antiaderente tem a espessura adequada de modo a que os grelhados fiquem no ponto. Uma cozedura perfeita sem os compostos cancerígenos típicos dos grelhados a carvão e sem fumos. No final, graças ao antiaderente, é muito fácil de limpar e os resíduos da combustão dos pellets são perfeitos para adobar as suas plantas.